O Instituto Butantan entrou nesta segunda-feira com o pedido de uso emergencial de mais 4 milhões de doses da Coronavac, doses que foram fabricadas aqui no Brasil. Ao meu lado está o doutor Dimas Covas, que é diretor do Instituto Butantan. Doutor, por que é necessária essa segunda autorização de uso emergencial? A primeira autorização foi para as vacinas que já estavam prontas, que vieram prontas da China. Esse segundo pedido é para a produção no Butantan. Quer dizer, a partir dessa autorização, todas as vacinas a serem produzidas no Butantan, e que já estão algumas delas já produzidas, mais de 4 milhões, poderem ser utilizadas rapidamente. Então aguardamos esse pronunciamento da Anvisa, visto que já foi dado uma autorização e os pedidos são praticamente assemelhados, são muito próximos um do outro, que essa autorização venha mais rapidamente para a gente possa disponibilizar essas doses. Bom, depois que nós tivermos essas 10 milhões de doses aprovadas, qual é o cronograma de fabricação das doses no Instituto Butantan? O Butantan tem agora o desafio de produzir 40 milhões de doses. Como eu disse, 4 milhões já prontas, então temos que produzir 36 milhões de doses adicionais com a matéria-prima que está chegando da China. Esse é o nosso desafio e queremos fazer isso o mais rapidamente possível. O Butantan tem uma grande capacidade produtiva, mais de um milhão de doses, mas nós precisamos da matéria-prima que continua chegando da China. De São Paulo, Adriana Simino. Aqui no Ceará, a vacinação já começa nesta segunda-feira, dia 18 de janeiro. O lote com 218 mil vacinas chega no fim da tarde de hoje. Aterrissando em Fortaleza, esses imunizantes serão encaminhados para 20 cidades nas macro-regiões aqui do estado. Essas 20 cidades foram selecionadas pelo governo cearense como locais estratégicos para distribuição regular em todo o território cearense. Essa distribuição, inclusive, vai acontecer por meio de aviões, helicópteros e caminhões. São seis rotas aéreas e duas terrestres. Ao todo, 109 mil pessoas devem ser imunizadas somente nesta primeira fase, tendo em vista que cada pessoa precisa tomar duas doses da vacina. Vale ressaltar que o estado hoje contabiliza mais de 354 mil casos de covid-19 confirmados e o número de óbitos já passa de 10 mil. Essas e outras informações você confere às 9 da noite no Jornal da Cultura, de Fortaleza, Everton Lucas.